Programa não recomendado para menores de doze anos. A hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra vocês. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Tô sabendo. Tudo de novo, o céu está no ar. Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do Moção. Chama, 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 chama na grande papel! Chama, chama, começou a puleirar. A partir de agora você se abrindo, achando graça. Hora mais que essa. Quem ouviu o programa, perdeu alguma pegadinha, quer ouvir de novo, quer ouvir outras partes do programa, vai lá no site. Moção.com.br Exatamente, doutor. E hoje vocês vão conhecer a mulher que só consegue arrear o barro em banheiro de shopping. Isso, esmalhe. Catrinha, a gente se sente rico porque pode obrar no ar-condicionado, né? É verdade, escutando música ambiente, porcelanato no chão. E a resta de outra pessoa, né? E os espelhos são monstros. Chagas abertas, as brechas tem dois dedos pra pessoa ver o outro ao brano. Ei, já já também vocês vão saber. Tony Ramos disse. Ele revelou, ele disse. Parece um gente boa, mas quando as mulheres se viram, eu olho pras carnes delas. E a enquete do dia, o que é que se atrai mais? Camisa branca e ketchup ou caché sem mulher feia? É você mesmo? O quê? Casta de ferida! Quem é o Carlos Casta de Ferida? Casta de Ferida? Ô, me procede. Ei, rapaz, eu tô lhe atendendo direito aqui. Você tá chamando a filha de com os outros, rapaz? Casta de ferida! Para, eu, rapaz. Casta de ferida! Casta de ferida! O quê? Casta de ferida! 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 A mão descenta! Eu, 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 eu. E aí, falei, rapaz, seu filha da p... Eu, sei lá, pereba, rapaz. Casta de ferida! 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 O senhor já vareteu esse radiador! Eu vareteu o seu! O seu filho! Casta de ferida! Casta de ferida! Casta de ferida, eu, 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 você, eu, a farmacê, toda e seu filha da p... Casta de ferida! Casta de ferida! Casta de ferida! Casta de ferida! Olha só a porra desse carro aqui! Eu levo! Traga o carro! Venha você com o carro, que eu vou ajeitar seu carro e vou ajeitar você! Fiz quem tá de novo esse radiador, vou mandar você beber a água! Rio cacete, tá sua ferida! O seu rolo, eu faço é você beber a água do radiador, que eu entro que ele inventa o radiador do seu... Seu bosta! Viu que essa coisa vai ser mais? Vou lutar agora daquele jeito que eu quero repressão! Oh, oh! Quero ver o pipoca! Oh, oh! Alô? Oh, oh, oh! Obrigado por tu me ajudar, viu? Tu vai pagar quanto, hein? Pagar assim como? Eu não lidei pra você, nena, ontem! Você disse que Deus tocou o seu coração e que sei eu pagar minhas dívidas e que eu não me preocupasse! Não, eu não falei nada disso, não! Tu não disse pra eu levar minhas contas aí pra você pagar? Pelo amor de Deus, menino! Tu tá enganado! Mãe tava com a pressão alta, já tá bem boinha! Que isso? É isso mesmo! Até bilhete você deixou aqui pra minha irmã! Eu deixei bilhete aí com você? Deixou uma corra tão linda! Mas você tá sonhando, meu filho! Eu digo o cara que tem um bilhete aqui? Diga! Ah, tu botou aqui, escreveu um coração botou! Não se preocupe, amor! Eu vou pagar as suas dívidas porque você é pai dos meus filhos! Ah, pois você vai pra casa do satanás e vai tentar o diabo pra lá comigo mesmo não, entendeu? Nena, pagou mesmo a minha cerveja pra eu tomar com remédio! Vá pra casa da p**** que lhe pariu! Ou então conseguiram mesmo tirar gosto! Ei! Opa! Diz! Diz tu que vai pagar minhas dívidas e mandar meu dinheiro! Olha o c******! Ligue que fica aí querendo! Não adianta o endereço ou mandar a policia aí deixar meu dinheiro? Eu não queria dizer não, mas eu tô fazendo uma dedada, hein, nena! Ah, tu tá dizendo isso aí? Pô, paga com a tua c******! Uma dedada, hein, nena! Que cara, gente! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! Animal! O piolho ele pega na jangada e na tauba da jangada, ele não tem quem tira mais! Quando você tira ele, ou ele arranca o pedaço ou a tauba arranca o pedaço! Ele tem uma garganta na ilha, uma garganta! Não, é um piolho, um peixe chamado piolho! Tem grande, de dois quilos, um quilo! Ah, é? Ele fica em cima da água, assim, o piolho! Aí você bota a linha e quando você bota ele agarra logo a isca! Mas é uma carne ruim, macho! É carne ruim, piolho! Ah, é? Pior do que o bag! Pior do que o bag! O bag! Ele tá com um espetinho de frango com bacon numa mão e um copo de caldo de canha na outra! Escute bem o estrondo que vem do interior do carro! E note que um gás sobe dentro do uno, deixando os vídeos tudo preto na mesma hora! Ou seja, o vídeo não é montagem! É uma bufa ninja que o mecânico soltou e deixou os vídeos tudo fumê! Pense! Pense! Uma carniça! Ha, 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 ha! Detetive virtual! Olimpíadas do Moção! Olimpíadas do Moção! Em que jogo da Olimpíada de Seul, Romário jogou sem cueca por ter entrado em campo operado de fimose? Com certeza foi no jogo Brasil e União Soviética, Moção! Acertou, miserável! Ha, 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 ha! Olimpíadas do Moção! A hora do Moção! Olimpíada de Seul, Romário, do Moção! Olimpíada de Seul, Romário, do Moção! Eu não vou falar sobre a Pestida, é sobre a mentira! Por que é que o povo hoje em dia mente tanto, né? Não, nem que não tem quantas mentiras hoje! É que eu acho que falta acabar as verdades, eu vou ter conversado e começar com as mentiras! Começa a mentir, tio! Ô, 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 ô... Ô, ô, ô! Ô, ô, ô... Ô, ô, ô... Ô, ô, ô... Ô, 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 ô... Ô, 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 ô... ã, ô, ô... Alô? Dona Rosário, quem tá falando aqui é Gresco. E a gente aqui da onde? Será, hein? E a gente tá fazendo uma pesquisa sobre a sinceridade do povo brasileiro. A senhora acha que hoje em dia o povo tá mentindo mais do que nunca? Com certeza, meu filho. De jeito que tá esse país, tá? Com certeza. Dona Rosário, mas a senhora acha que o povo tá mentindo por quê, hein? Por quê? Por causa desse monte de corrupto roubando dos pobres. Você acha que vem daí a mentira, é? Eu tenho até vergonha de dizer que sou brasileira. Mas, Dona Rosário, a senhora já teve que mentir alguma vez? Não gosto de mentir. Mas assim no dia a dia a senhora não mente, não? Não, minto não. Então me diga uma coisa, a senhora assim nunca mentiu, não, né? Não. Não. Então no caso, Dona Rosário, se eu fizer uma pergunta à senhora, a senhora não vai mentir, né? Não. Vou falar a verdade. Pode me perguntar o que você quiser. É o seguinte, eu tô ligando pra senhora porque eu soube que você é conhecida como Chulé. Chulé, é verdade? Chulé? Sim, cadê Chulé? Pode ter se escondido no p**** de sua mãe também, não? Eu não menta não, me respeite, viu? Ah, pois eu respeito comigo também. Você disse que não ia mentir, mentiu. O quê? Vai se f******, seu c******. Chulé. Não tem cheiro de chulé, não. Tem cheiro de pangerina. Não tem cheiro de pangerina, não. Alecrim. Ô, ô, mãe da feira com alecrim. É. Mamãe, eu acho que eu não vou morrer daqui no rumo. Lega, 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 lega. Será, hein? Ela não mente. Pula. Cada vez que nunca mentiu. Alô? Chulé. Respeita a caatinga, viu? Respeita o quê, homem? Vai se f******, seu c******. Não liga mais pra mim. É tarde talco, não, viu? Ai, pô, uma porra. Eu tô ligando pra você, seu c******. Chulé. Vai se f******, cabra, cachorro. Ô, cabra, ô, cachorro. Vai, vai, vai. Cachorro não me sabe a mim. É ele comigo. Eu tô ligado no programa Tumiscação. O Pernômeno está no ar. Banho de língua. Tumiscação. Professora, como é os pés em italiano? Os pés em italiano é piede. Quede. Piede. 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 Um piede. Piede. Due piedi. Due piedi. Due piedi. Dois esmola. É eu pedindo esmola, né? Nas portas. Um peder e outro peder. Banho de língua. Bumba. Relógio. O que a mãe de José de Camargo lhe disse no dia em que ele saiu de casa? Nunca confie em uma quenga. Beleza. Certa resposta! Bumba. Relógio. Signo de hoje... Touro! O fazendeiro de jumento Van Damme, ouvindo pela rádio difusora, assim como a professora de fuxi com a Ariana Grande, seu touro e anionino. Tira a gosto, Light. Paté de borracha. Número para hoje. Quize! Pra lembrar que mulher com raiva pode usar o salto quize como uma arma. Anjo de hoje. Dardariel, esse anjo contrata DJ pra animar enterro de vereador. No amor. Se você acha que pode comprar o amor da sua mulher com comida, saiba que ela adora coxinha. Frase de hoje. E se você for cair, eu estarei aqui, disse o chão. Chau, au, 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 moção. Bigadinha, como são. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto. Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filar. E muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Por mais uma ligação, quero ver o futebol grande. Liga lá. Se pega, ó. Eita. A medida é toda. Jalo e jalo. Eita, pão caiu o cabelo. Jai, jalo. Exato, aumente. Jai. Homem, homem. Alô? Alô, Clábia? É. Clábia, eu tô lhe ligando porque você é protetora das vartejadas e gosta de proteger, né? Ah, eu não sei disso não. Isso não é que me liga não, senhor. Aí, dona Clábia, como a senhora pediu, né? Pediu demais pra ficar no lugar dos animais na hora da vartejada, a gente vai tirar os bois e botar o varteiro pra correr com o cavalo atrás da senhora. Ah, eu não sei disso não. Eu mesmo não. Não, qual, velho? Eu não. Pode ser outra pessoa, mas eu não. Eu não entendo nem dessas coisas, senhor. Muito obrigada. Mas não tem segredo não, dona Clábia. É só a senhora sair correndo que os varteiros vão atrás. Mas que conversa que... Não, não. Eu vou entender essas coisas não que eu... Ah, pede. Dona Clábia, deixa a gente medir seu pescoço pra ver o tamanho do chocalho pra gente botar. Será, meu senhor? Eu vou fazer um... Que eu não tô... Oxente. O varteiro pode puxar nos seus cabelos, pode derrubar. Puxa no c**** do céu. Não, eu respeito. Tá afim de dar uma c****, nega, é? Ô, 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 peraí. Dê uma rosinha aí que quem ligou pra cá foi Clábia, viu? Aqui, essa ligação chegou agora. Eu já escutei aqui já. Amigo, pode falar com Clábia aí que ela disse eu sou. Pode falar o c****, meu amigo. Pode ser o c****. Eu não sei quem tu é e nem tu sabe quem eu sou. E tu sabe quem eu sou? Então pronta, pois pô c****, deu c****, meu amigo. Faça o que você quiser da sua vida. Clábia, varteira, tá aí, tá? Pode tá no c**** da sua mãe. Onde é que eu boto no chocalho dela? Bota na roc*** dela, bota lá dentro no cofrinho dela e bota no seu c****. Bota na desmã não, viu? Bota uma pistola no c**** dela, quanto mais eu c****. Aí, mãe. Ih, velho. É, dois, é, dois. A hora do função. O pedáculo está doar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de quarenta e cinco anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim. Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, calma, calma na hidrotintas, papai. Tô de férias. Moção, meu irmão caçula tá de férias e traz um monte de amiguinhos aqui pra casa. O que é que faço pra eles não tomarem minha Coca-Cola? Sua príncipa, faça o seguinte. Pega uma xícara transparente e coloque a Coca-Cola dentro. Aí se eu penso na frente dos meninos, soprando a xícara, e eles vão pensar que é café. Não vão querer nem tomar. As marinas não ganham Coca-Cola aos bichinhos. Isso não vale a bufa de um dólar. Tô de férias. GPS do Moção. Mamãe, como é que a pessoa faz pra chegar no muro de Berlim? No muro de Berlim? Aí vai, vai, vai andando, pega um carro. Pega um carro, então um avião, né? Ou então um ônibus. Pega a BR. Rua do Papoco. Pronto. Pega a rua do Papoco. Chega lá na frente, tem o buraco da agia. Tem a rua do buraco da agia e dobra à esquerda. Ponto de referência lá, tem um motel bem grandão, assim, todo iluminado. Aí tem assim, você que sabe. GPS do Moção. O Brasil é só moção. Picadinha do Moção. Chama, chama. Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há. Maratá. Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você. E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim, o cuscuz. Com o flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com o flocão Maratá. Pra um dia-a-dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Chama. O rodo da Pai Dulce. Eu vou dizer que estourou o limite da banda larga dela, do meu companheiro da internet. Ela é conhecida como Roy Coro. Eu te fico, Roy Coro. Tem uma banda muito larga, mano. Escuta, Roy Coro. O tamanho da banda da atua. O nome, o nome, o nome. Alô. Alô, Dona Dulce. É ela mesmo. Quem tá falando? Dona Dulce, a gente aqui dá um banda larga. E tá ligando pra avisar que a senhora ultrapassou o seu limite. Mas o limite de quê? Do televisão? Não, o limite da banda larga. E isso é o quê que eu não entendo? Oi? Essa banda larga é o quê? Dona Dulce, a senhora usou muito e ultrapassou a banda larga, entendeu? Mas a banda larga é o quê? Significa o quê esse negócio? Ah, a senhora sempre é a internet. Aí fica fazendo o que não entende. Fica rindo, levando na brincadeira, né? Ah, meu pai do céu. E outra coisa, viu, Dona Dulce, a senhora tá baixando muitos filmes pornô e tá comendo demais a banda larga. Não, eu não entendo isso não. Eu sou uma pessoa que esqueça as coisas não, viu, meu amigo? Inclusive, tem até um filme aqui a homenagear a senhora que é o Roy Coro, né? Homem, vá pro inferno, homem. Vá pro inferno, vá. Vá pro inferno, vá. Calou desse, vou, né? Ô, satanás, não deixa ninguém sucesso. Eu não vou ganhar dinheiro, 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 não vou ganhar dinheiro. Vai, Coro. Homem, homem, homem. Diz, filho de Coro. Eu não sou filho do teu pai, não, você me respeite. E o que foi que tu falou agorinha com a minha esposa? Não, não falou nada, não, tô ligando agora. É porque, é porque, você fala de onde? Eu não sei, não, foi Dulce que ligou pra mim. Que ligou? Minha mulher vai ligar pra ti, pra quê? Pra ter um vagabundo, rapaz, que tu é, vai tomar banho de grudo e tomar no c**** da tua mãe. Ainda bem que a gente não... Deixa eu deixar de esclamação, porque o meu jardim tem mais respeito. É, mas eu não vou ganhar dinheiro em consideração, mãe, não vou ganhar dinheiro. Legal, 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 legal. Ih, a ninja é jóia. Não, 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 não. Alô? Alô não, cadê o respeito, hein? Vá, dá o c****, vela da c****. Negócio de respeito, eu sei quem é tu, porra. Te identifica pra poder falar, seu cachorro. Eu não é educado. Você não sabe por quanta falha não Essa noite já entendeu Essa é uma pegada de ave Por aqui é um K, é um B, é um Osso Caboce Que a garganta é Vai, 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 vai Chama da grande é o seguinte Eu vou ligar agora, chama, chama É Vonilda, eu vou pedir para ela dizer Como é que está o tempo para a gente anunciar no jornal O tempo O repórter também é lá de Embriagado Médio não sabe dizer o tempo A menina do tempo também é doce Não teremos pancadas esse mês É o que pancadas Alô Oi, Pai Dona Vonilda, tudo bom? Tudo bom, quem está falando? Dona Vonilda, eu queria falar só um pedacinho com a senhora, pode ser? Quem está falando? Dona Vonilda, a gente é aqui da previsão do tempo E deu um problema no satélite que não pagaram energia E o repórter da gente está meio de ressaca A gente está ligando para algumas pessoas Para saber como é que está o tempo nas cidades Aí me diga aí, como é que está o tempo aí na cidade da senhora? Está, vai chover, está parecendo que vai chover Ah, está parecendo que vai chover Mas chove ainda hoje? Não sei Ainda agora deu assim um chuvisquinho Um serenozinho Mas está assim, nivoado Parecendo que vai chover hoje, não sei Ah, me diga uma coisa, Dona Vonilda E ontem foi como o tempo? Ah, ontem foi muito quente Hoje de manhã também foi quente, calor E essa chuva que deu, soltou muito relâmpago, não? Não, 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 não Teve no ano passado Esse ano, não Muito obrigado pelas informações, viu, bichada Tchau Mãe, pela sua experiência de 100 anos de vida Essa desligada dela, ela ficou com raiva Ela ficou com ódio Ô, 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 bruto Ô, 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 bichada Alô? Ô, por que não passar o telefone para bichada? Quem? Bichada Vai tomar no p***, seu arrombado, viado Corno, fila da p*** Seu número vai para a delegacia agora Seu fila da p*** Vai tomar Vai tomar Você é um vagabundo, arrombado Corno, não respeito não Você é um desclassificado Eu vou ligar para a delegacia agora Para pegar você e botar o p*** todo dentro do seu r*** Seu viado, arrombado, corno, viado Calado, escute, viu, calado Você é um viado, arrombado, corno Filo da p*** Filo do nome brabo Eu tô achando que você também é bichada Calado Ai, cala a boca Vai, eu não quero ouvir sua voz não Vai tomar no p*** Calado Eu tô ligado no programa do Música Calado 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 E aí 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 E aí